Oi, eu sou o Rick Franco e você está assistindo ao canal do MH Estúdio. Hoje eu vou trazer o unboxing dessa belezinha aqui. Solta a vinheta. Antes de eu fazer esse unboxing, deixa eu fazer uma coisa bem rápida. Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Se você acompanha o canal, você já me viu em alguns vídeos, se você não acompanha, saiba que eu comecei o MH Estúdio junto com o Michel em 2009, faz muito tempo. E depois eu saí e o Michel acabou começando a fazer algumas coisas sozinho e eu fazia alguns trabalhos explorados, uma coisa aqui, a outra ali. Só que agora ele pediu para eu voltar, para a gente voltar a fazer essa parceria de uma forma mais direta, para eu voltar a trabalhar sempre com o estúdio. E aqui estou eu. Você deve estar se perguntando por que eu estou na minha casa e por que eu estou fazendo um vídeo daqui da minha casa e por que eu não estou no estúdio. É assim, eu moro em São Paulo, o estúdio é em São Bernardo. É complicado de ficar indo e voltando todo dia, de passar um tempo lá, é meio complicado. O que eu fiz? Eu montei uma máquina, tá? Para eu conseguir lidar com algumas coisas do estúdio, não é a mesma coisa. Diferente, uma máquina para o estúdio é muito mais potente do que a máquina que eu tenho aqui. Mesmo a minha máquina que eu montei, ela é bem potente, tá? Mas no estúdio eu tenho mais. O que eu fiz? Eu vou fazer algumas edições, tanto de vídeo quanto de áudio, e fazer algumas correções aqui. Eu tenho coisas que eu consigo fazer na minha casa, para adiantar o trabalho. Que na verdade é um trabalho pesado, é aquela coisa mais complicada. E para isso eu não preciso de uma máquina tão potente quanto a máquina do estúdio, tá? E para me ajudar nesse trabalho, eu peguei esse cara aqui. O que que ele faz? Isso é um controlador. Você vai estar olhando, porra, é velho, é metal. Cara, isso não interfere no som. Isso aqui é só um controlador. Ele vai me ajudar a editar, fazer automação, fazer alguns controles. Ele vai me ajudar a fazer isso de uma forma mais rápida, de uma forma mais fluida, tá? E para isso é que eu vou usar ele. Então, vou mostrar agora para vocês. Eu vou fazer o unboxing dele e no próximo vídeo, não sei se aqui em casa não sei no estúdio Gouveia ainda, no próximo vídeo a gente vai testar ele, mostrar as funcionalidades dele, do porquê que ele ajuda, qual é a utilidade dele. Gente, eu estou com a câmera no pedestal, não é isso? Tem bem improvisado, porque eu nunca pretendia fazer esse vídeo aqui em casa, mas tá bom. Se por acaso a câmera cair, essa é tremenda, a gente coloca o dinheiro de edição ali. Ó, aqui está a caixa dele, tá? Desse jeitinho ele veio, tá? Comprei da loja assim. Vamos ver como ele vem aqui dentro. Ó, tá aqui. Vou colocar aqui. Manual de instrução. Depois, muito importante ler isso aqui, hein? Muito importante. Não é só porque você é profissional que você não tem que ler o manual de instrução. Leia sempre o manual de instrução. Perca mais de uma semana mexendo no equipamento, tá? O cabo, esse aqui é o cabo de ligar ele no USB. As layers, né? Ele tem uma layer pra cada DAO. Então, você consegue ver aqui, você colocar o computador, você consegue colocar ele personalizado, ó. Depois a gente vai abrir isso aqui. Vamos ver se eu ver só tudo que ele tem. A fonte. Gente, eu vi uns vídeos na internet, o pessoal se matando pra tirar essa fonte daqui da caixa. Olha que coisa simples. Agora, é a parte importante. Ai, não é isso não. Ó, ele aqui. Que coisa. O bicho é mais bonito do que eu pensei, viu? Não tem mais nada. A caixa tá vazia. Vamos deixar a caixa de lado aqui. Deixar aqui em cima, pra que os gatos não brincarem com a cara. Agora, vamos primeiro abrir. Como que abre essa jingonça. E tá aí, ó. Olha que coisa linda. Já? Isso aqui é um display de LCD, que vai mostrar os canais, vai mostrar os comandos. Aqui também é um display. A gente vai mostrar algumas funçõezinhas. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo, tá? Bem legal. Agora, esse aqui. Vamos abrir esse aqui pra dar uma olhada. Olha só. Ele tem aqui. Vamos ver se vocês conseguem ler. Usualário. Esse aqui é pra você fazer personalizado. Esse aqui deve ser pro Evleton Live, né? O Base é esse aqui, é o que eu vou usar. Eu vou deixar aqui, ó. Tira ele e coloca aqui, ó. Ele já tem as funções tudo certinho. Esse é o meu. E aí ele tem pra logic. Studio One. Vamos ver se ele veio pra Hyper. Waveform. Produz. Aí aqui é os controles de Wii. Não sei se tem algo. Será que tem algum outro que usa Wii, além do Pro Tools? Não sei não. E o último é um outro MIDI também. Deve ser personalizado também. Tá? E são esses o que tem. Bom, mais uma vez falando, esse aqui é o espelho que eu vou usar pra ele, tá? Vou perder um tempinho lendo o manual, vou perder um tempinho mexendo nele. E no próximo vídeo a gente vai testar ele bonitinho pra vocês verem, legal? Até a próxima. E aí